Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Davi Jones pessoal. Então se você gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrever aqui se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal do Davi já está com 3.160.000 inscritos pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado 7 horas atrás, 72.000 visualizações. Pessoas comemorando antes da hora. Vamos ver aqui pessoal em classificados, vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado há 4 anos atrás, 1 milhão de visualizações. Fui jogar o jogo de terror e olha no que deu. Segundo vídeo, 4 anos, 623.000 visualizações. Davi Jones isolado no deserto. E o terceiro vídeo, 4 anos atrás, 889.000 visualizações. O bebê assassino. Agora vamos ver aqui pessoal rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo mais popular que foi postado 3 anos atrás, 3.200.000 visualizações. Reagindo a verdadeira voz do minguado. Segundo vídeo, 4 anos atrás, 2.600.000 visualizações. Revelando o meu nome real. E o terceiro vídeo, 4 anos atrás, 2.500.000 visualizações. O jogo mais agonizante que eu já joguei. Eu já puxei o canal do Davi Jones aqui pessoal. Atualmente o canal dele tem 1.011 vídeos. O passo com o canal dele. Esse canal é brasileiro. Tipo de canal, o entretenimento. E foi criado dia 6 de setembro de 2016. Rolando mais abaixo. Vamos conferir aqui rapidinho agora a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal do Davi Jones está recebendo aí 144.588 visualizações. E ganhos estimados em dólar entre 36 a 578 dólares pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal que a gente sempre vai estar pegando aqui esse menor valor. Que é o valor que vai chegar aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube. E o menor valor de hoje está 1.100 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar. Acho que está 5.24, 5.764 reais. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente pessoal. Vezes 12, 69.168 reais. Eu já deixei aqui prontinho na minha tabela aí para vocês que estão conferindo comigo. Mensais em dólar, 1.100 dólares. Mensais em reais, 5.764 reais. Anuais em reais, 69.168 reais. Pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam a esse vídeo e vejam também como que vocês podem estar criando o canal de vocês. Estão monetizando e faturando aí seus primeiros reais aqui através da plataforma que é o YouTube. Pessoal, deixa aqui nos comentários para me ver também no YouTube de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler. Com certeza eu vou estar trazendo aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus e até mais.